Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hambúrgueres de pão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Isso é reza, tudo está cadendo ao vivo, vai Valderar algumas velas O meu carrão é diferente, meu carro é referência Pra puxar moito e sair numa potência Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Sobrando no pasto, esporta de fama, cavalo, boi de moral e gata sobrando na cama Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hambúrgueres de pão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hambúrgueres de pão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema O meu carrão é diferente, meu carro é referência Pra puxar moito e sair numa potência Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema E gato sobrando no pasto, esporta de fama, cavalo e gata sobrando na cama Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hambúrgueres de pão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hambúrgueres de pão Vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema E dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário E eu disse, dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário É Renato dos Tecos, é horrível, é show papai Que aonde ele chega, é logo respeitado É colocado na mesa, a galera vem do lado A par é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário que chegou no porrozão Aonde ele chega, é logo respeitado É colocado na mesa, a galera vem do lado A par é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário que chegou no porrozão Foi dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário Eu disse, dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, o Renato e o empresário Cougar CDs, moral Isso é Renato dos teclados, é ouvir Pontearam algo as belas Que aonde ele chega, é logo respeitado Pega logo a vela mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário, chegando pra razão Que aonde ele chega, é logo respeitado Pega logo a vela mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário, chegando pra razão Dinheiro no bolso, as gato é do lado E quem foi que chegou? Ropou o empresário, disse o dinheiro no bolso As gato é do lado, e quem foi que chegou? Ropou o empresário, disse o dinheiro no bolso Ropou o empresário, disse o dinheiro no bolso As gatas do lado, e quem foi que chegou, ou foi o empresário, vai E salve, vai, show papai É, Renato dos Teclas, divã Olha o doutorzinho, aí vai Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido, confio papaizinho, vai É, Renato dos Teclas, divã É, Renato dos Teclas, divã Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da pitaria, Renato dos Teclas Estourou Todo arrumado, só com as top do lado Sou raqueiro, a fama da onde eu chego Tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Guga CDs, moral Renato dos Teclas é um livro Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da pitaria, Renato dos Teclas estourou Toda arrumada, só com as toques do lado Sou roqueiro, a fama da onde eu chego Tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vai! Isso é um livro, é Renato dos Teclas É show papai, vai! Daqui a pouco tem pegada e levada A banda do show! Show! O meu cavalo já cavalo E a espora vai curar É festa aqui no setor, mas nós amassando o morão Mulher bonita tem de carrar Isso é porró de vaquejada, é festa do interior A casa do vaquejada, é o seu caminhão Vai escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaquejada, é o seu caminhão Vai escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão Guga CDs Moral Olha que vai torjendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai torjendo o gado que o vaqueiro estourou Olha que vai torjendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai torjendo o gado que o Renato estourou Renato dos tecados é o seu papai E o meu cavalo já tá pronto, eu tô de bota aí chato E a história vai furar É festa aqui no sertão, pois nós amamos só no lourão Mulher bonita tem de carrar Olha que vai torjendo o gado, o vaqueiro aboiador A casa do vaqueiro é o seu caminhão Vai escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão A casa do vaqueiro é o seu caminhão Vai escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão Guga CDs, moral E vai torjendo o gado, o vaqueiro aboiador E vai torjendo o gado que o vaqueiro estourou Olha que vai torjendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai torjendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai torjendo o gado que o Renato estourou Vai, 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 vai Isso é Renato do cheque, lá tem ao vivo Bauderau das velas É show! A minha vida é só farra e é só condição E na boa é de chopeiro, só vim na pregação No dia na balada, bebendo estibar Nenhum da mulher anda me manchando de batalha Pensei que dessa vida nunca fosse sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Pegou meu coração e acho que eu tô com problema Meu estado de amor tá acabando o meu esquema Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Isso é Renato dos teclados é horrível O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, só vim na pregação No dia na balada, bebendo estibar Meio da mulher anda me manchando de batalha Pensei que dessa vida nunca fosse sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Pegou meu coração e acho que eu tô com problema Meu estado de amor tá acabando o meu esquema Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Guga CDs Moral Se está Renato dos teclados é horrível É show papai Balderal Guasbela Mulher deito na cama E o boi deito na faixa E o boi deito na faixa E o boi deito na faixa Mulher deito na cama E o boi Renato vai deitar na faixa Meu caminhão parece hotel americano Tem frigo a baixa Vai pai mulher lotando Meu cavalo andaluz é o terror das vaquejadas Quanto de milho encosta, toma poeira na cara Fica pié machada, o solzão tá pipocando Cê beija reino, minha mulher anda encostando Basta minha presa e leva pro caminhão O xibara, o xibara, o xibara, o xibara, o xibara E o baixa, o xibara, o xibara, o xibara E o baixa, o xibara, o xibara, o xibara E o baixa, o xibara, o xibara, o xibara E o xibara, o xibara, o xibara, o xibara, o xibara E o xibara, o xibara, o xibara, o xibara, o xibara, o xibara O que é show papai Guga C.B.S. Moral No caminhão parece hotel americano Sem trigo abaixar O pai mulher lotando o meu cavalo Andaluz é o terror da vaquejada Quarto de milha encosta, toma poeira na cara Fica fia, machada, o sonzão tá pipocando Cerveja vem, não gulha a mulher, anda encostando Hasta a minha presa e leva pro caminhão Que eu chego a destralha E o boi deito na paixão Ai, que céu vivo É, Renato Busca é claro e impacta, vai A Patriciana me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela que foi o vaqueira A Patriciana me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela que foi o vaqueira E ela que foi show, ela que foi show Tá com ela, ela que foi o vaqueira Tá com ela, ela que foi o vaqueira Uma pra levar pra caminhão, ela que foi o vaqueira E pagu-te com ela, ela que foi o vaqueira E pagu-te com o vaqueiro doida pra fazer amor Mas ela que foi show, ela que foi show Bebendo um brinete doida pra fazer amor Isso é Renato Busca é Renato E pagu-te com ela, ela que foi o vaqueira E pagu-te com ela, ela que foi o vaqueira E pagu-te com ela, ela que foi show E pagu-te com o vaqueira 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 Guga C. Dias Moral Guga C. Dias Moral E a bota agora é ser vaqueira atualizada Tira onda de play, pode andar de carro Importado e a bota agora é ser vaqueiro ostentação Usar espora de ouro e botar de humilhado Eu sou vaqueira formada, sou vaqueiro cincinho Vaquejado é meu esporte, não nasci pra ser doutor Dá vida ligada, o fim dela é minha profissão Derrubando boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueira apaixonado, porroga de mulher E a vida ligada, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueira apaixonado, porroga de mulher E a vida ligada, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Bora vaqueiro! Isso é Renato dos Teclas é o Vila Guga CDs Moral Que a bota agora é ser vaqueiro atualizado Tira onda de playboy, andar de carro Importado e a bota agora é ser vaqueiro ostentação Usar espora de ouro e botar de humilhado Eu sou vaqueira formada, sou vaqueiro cincinho Vaquejado é meu esporte, não nasci pra ser doutor Dá vida ligada, o fim dela é minha profissão Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueira apaixonado, porroga de mulher E a vida ligada, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueira apaixonado, porroga de mulher E a vida ligada, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Bora vaqueiro! Tu sai Renato dos teclados é ao vivo Baldearo Agostela, é show papai Guga Cedês, moral Olha que a festa quebrada do terreiro, vai Guga Cedês, moral Tu sai Renato dos teclados é ao vivo Tá todo mundo convidado pra vir dançar forró Aqui no meu terreiro, ninguém não dança só Que o safoneiro pega sem ter hora de parar A festa no terreiro tá em primeiro lugar Tem gente de todo quanto aqui se diverte Que a galera comenta que o lugar bom é aqui A mulherada se joga e a coisa fica melhor Todo mundo dança no molhadinho de suor Pestona, lapada de forró, que hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Que o cantor manda na lua Na equipe do zaqueiro Hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Que o cantor manda na lua Na equipe do zaqueiro que chegou É Renato dos teclados, vai E daqui a pouco tem pegada e levando a vanda do show Guga Cedês, moral Pra vir dançar forró Que aqui no meu terreiro, ninguém não dança só Que o safoneiro pega sem ter hora de parar Que a festa no terreiro tá em primeiro lugar Tem gente de todo quanto aqui se diverte Que a galera comenta que o lugar bom é aqui A mulherada se joga e a coisa fica melhor Todo mundo dança no molhadinho de suor Pestona, lapada de forró, que hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Mas o cantor manda na lua Na equipe do zaqueiro Hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Mas o cantor manda na lua Na equipe do zaqueiro Que chegou, vai Isso é o bico É Renato dos teclados e parda, vai É show, papai É show, papai Eu te sirvo, hein, minha lá Queiro, vai Guga Cedês, moral Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Quando o mototáxi pega você Aqui tem cachaça só pra gente beber Tem carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Tem cavalo salado pra você montar O meu cachorro, o Hulk pra te acompanhar Homem no chuveiro na hora do calor E o seu mate, o doido pra te dar amor Eu te sirvo, hein, minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Isso é Renato dos Teclados e ao vivo, hein Balneário, água, azutela, é show papai Guga, CDs, moral Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Quando o motopax pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Tem carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Tem cavalo salado pra você montar E o meu cachorro, o Hulk pra te acompanhar Homem no chuveiro na hora do calor E Renato dos Teclados e ao vivo, hein Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse, vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vai Isso é o bicho, é show, papai Gugas CDs, moral Gugas CDs, moral E só por você eu mudei, tá tentei como namorada Mas por favor não me peça pra deixar vaquejar Gugas CDs, moral por você eu fico Mas deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Eu prefiro logo é morrer desde pequeno Que eu venho correndo, pois no sertão Os que eu vira moço, mulher, vem botar pressão Não toque mais no assunto, essa vida não deixe não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau, mulher, tô indo pra vaquejar É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Entra, mulher, vai Gugas CDs, moral Essa Renato dos teclados é o que fechou, papai Gugas CDs, moral E só por você eu mudei pra te ter como namorado Mas por favor, não me peça pra deixar vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de beber Mas sem minha vida ligada, eu prefiro logo É morrer desde pequeno que eu venho Correndo boi no sertão, pra depois que eu vira moço Mulher, vem botar pressão Só que mais no assunto, essa vida não deixe não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Entenda, mulher Guga CDs, moral Isso é Renato dos teclados, é show papai Balneário Águas Bela